Juliana tem 22 anos e faz questão de exercer o direito ao voto. A primeira vez que foi às urnas em 2018 enfrentou dificuldades por ser cega. E só conseguiu votar graças à ajuda da mãe. Tinham vendido que nós teríamos autonomia naquela eleição, né? E aí quando você chega no local e você vê a urna preparada para todo mundo, menos para você, dá um pouco de frustração. Porque você imagina assim, putz, será que eu sou menos cidadão que as outras pessoas? Este ano tudo promete ser diferente. Juliana conheceu de perto o novo sistema de urnas preparadas para cegos. Além dos teclados em braile, ela vai contar também com o auxílio de voz. Cada urna tem um fone que vai garantir o sigilo do voto. Somente o eleitor vai ouvir as confirmações como essas da demonstração. Você está votando para deputado estadual com o candidato 91001 a coletivo. Aperte, confirma ou corrigir. A urna vai conversando com você. Você digita o número ali do candidato e a urna retorna para você. Tales é servidor do TRE em Goiás e responsável pelo projeto de acessibilidade. Ele explica que a cada eleição a tecnologia é aperfeiçoada. A justiça eleitoral, preocupada com acessibilidade, já trazia o áudio na urna eletrônica. Só que agora, para essa eleição, esse áudio foi aprimorado. A urna conversa mais ainda com o eleitor. Ela passa o nome do candidato para o eleitor poder escutar. Ela passa o número do candidato. E aí, usando o braile e usando o áudio, ele consegue votar com mais segurança. Goiás tem hoje mais de 24 mil eleitores que se declararam com algum tipo de deficiência. E quase 5 mil entre eles são cegos e que fazem questão de votar. Hoje, alguns deles vieram aqui conhecer a novidade, saber como vão funcionar as urnas nas próximas eleições. No dia de votar, basta informar essa condição ao presidente da sessão, que vai liberar a urna, para o uso do fone e o exercício da cidadania com mais segurança e dignidade. O objetivo é que todos votem, exerçam seu poder de cidadania e, assim, conseguir políticas públicas. Francisco votou pela primeira vez quando ainda nem existia urna eletrônica. Segundo ele, tudo melhorou. As urnas eletrônicas, elas seguram uma independência para a pessoa cega. Tem o braile nas teclas, então a gente tem segurança de fazer de forma independente e ter a confiança do voto da gente estar no candidato que a gente escolheu. Então, vamos lá.